Oi pessoal, tudo bom? Hoje é um vídeo de comprinhas fashion, mas eu não quero... É o Mano. Eu não posso falar que ele tem ciúmes da câmera. Então, eu não quero que vocês se assustem, porque tem bastante coisa e... A pessoa quer aparecer, né? Tá bom, tá bom. Tem bastante coisa, mas é porque assim, tem bastante coisa acumulada, tem muita roupa de seis meses pra cá. Então, é um... Acumulei tudo, né? Juntei tudo pra mostrar pra vocês. Expulsei o Mano daqui, senão eu não deixo falar. Então, agora pro final do ano eu comprei mais coisas, mas é um acumulado de seis meses pra cá. Então, eu não comprei tudo junto, mas tem bastante coisa. Confesso, vou mostrar tudo pra vocês. A primeira coisa que eu vou mostrar é um presente que eu ganhei da minha amiga Soraya, lá de Curitiba. E eu amei. É uma blusa assim. Eu vou até me afastar pra mostrar a sombra, né? É uma blusa assim. Ela é bem largona, só que ela fica caída, né? E ela me deu só pra eu mostrar a minha tatuagem, que eu ainda não mostrei pra vocês. Então, atrás ela é transparente. E fica caidinha no ombro, então vai aparecer a tatuagem. E ela é da Triton. Eu amei. Achei o tecido bem levinho. E a estampa também é bem bonita, ó. Verde, sim. Parece umas folhas, né? Próxima coisa que eu vou mostrar é da Hering. Umas coisas que eu comprei lá. E eu amei as roupas da Hering. Fiquei louca. Tem bastante coisa legal. E eu comprei esses dias, então ainda tem nas lojas. E a primeira coisa que eu vou mostrar é essa camisa. Tá meio amassada. Infelizmente, o tecido é uma delícia, mas ele amassa. É assim, é uma camisa toda em degradê. Começa branca e acaba azul escuro. E ela é bem... Ela é bem levinha, bem pro verão mesmo. E a manga dela dobra aqui, ó. Então, eu amei essa camisa. E ela foi R$99,00. Uma qualidade boa e um preço bom. Na Hering também eu comprei essa blusinha aqui, que é um tom de nude, né? E ela, sim, ela aparenta ser bem simples, mas ela é vazada, ó. Então, quando você veste, fica o detalhe da manga e aqui da gola vazado. Então, fica bem bonita. É um detalhe bem bonito. E o tecido é super bom. Gostei muito dessa blusinha. Acho que foi uns R$60,00 ou menos, tá? Na Hering também eu comprei essa saia aqui pro Ano Novo. É uma saia toda de renda. Tá levantando. Saia toda de renda. Ela nem fica tão curta assim. Ela fica, né? Numa medida boa. Isso, ela é M, tá? Eu uso 42 de calça, assim, de parte de baixo. Comprei também na Hering esse vestido que foi o meu favorito. A compra favorita. Ele é assim, ó. Ele parece uma camisa em cima. E não vou conseguir mostrar a altura, né? Pra vocês. Ó. Ele é daquele estilo curto na frente e comprido atrás. Então, é bem confortável. Não fica parecendo muito. E aqui ele vem com cintinho que você coloca na cintura. Então, fica super bonito. E eu achei super levinho pra usar no verão. Gostei muito desse vestidinho. Última coisa da Hering foi essa blusinha aqui, branca. Mas eu não sei se eu vou usar ela no ano novo. Ainda tô escolhendo. Ela é assim, ó. Toda de... Eu não sei qual é o nome desse tecido. Pra mim é renda, mas não é renda, né? É assim. E ela tem um forro, então não fica transparente. Achei linda, assim, ó. O tecido dela. E as roupas da Hering são... Tudo assim, abaixo de 100 reais, né? Não é tão caro assim. Fui numa loja, assim, que vende umas roupas um pouco mais caras. Porque eu tava procurando um presente pra minha amiga. Até a minha amiga aqui me deu essa blusinha. E eu fui procurar um presente pra ela. E acabei comprando pra mim. Que foi essa blusa. Ele é um tecido, assim, tipo seda mesmo. E tem esse detalhe aqui, ó. E todo de estampa de tucano. Eu amo tucano. E ela fica bem linda. E essa blusa foi bem carinha. Foi uns 200 reais. Mas, né? O tecido é bom e eu vou ter que usar bastante agora, né? Pra durar, pra valer esse dinheiro. Na C&A, eu comprei esse shortinho aqui. Branco. Ainda tô vendo se eu vou usar esse branco ou a sainha branca no ano novo. E ele é um pouco transparente. Então, é bem pra usar na praia mesmo, ó. Mas eu achei legal. E ele foi uns... Uns 59,90. Ele ainda deve ter nas lojas. E eu adoro esse tecido, assim, que eu não me lembro o nome. Mas quem souber, pode deixar nos comentários. E eu acho lindo esse tecido. Comprei na Renner, já faz um tempo. Essa saia aqui. Tá amassada. É tipo essa saia com babadinho. Ela começa reta e na barra tem um babado. E atrás é assim, ó. Essa daqui é a G. Tá? Ela ficou bem... Um pouquinho larga. Mas quem veste 42 e 44 vai servir. Então, essa daqui é bem básica, assim, pra usar com... Com t-shirt ou blusinha, né? A próxima roupa também é um pouquinho mais cara. De uma marca mais cara. É essa sainha aqui. Também é o mesmo corte da outra. Tem um babado, assim. Ela é reta e na ponta tem um babado. E vem com a blusinha, que é a mesma estampa. E uma camisetinha. Então, fica um conjunto. Parece um vestido quando você veste. E ela é da Elos. É caro, né? Não sei quanto foi, mas... Posso ter certeza que foi caro. E ela é tamanho M. Decide mostrar um shortinho que eu comprei na Hering. Que é esse aqui, ó. Pá! Verde neon. E ele fica super bonito. No corpo. E ele é 42 mesmo. O meu número. E também foi menos de 100 reais. Foi tipo 60 a 80. Não me lembro exatamente. Comprei numa lojinha aqui. Essa blusa. Que eu já também mostrei numa tag. E ela é toda de rendinha. É tipo essas blusinhas que estão na moda. Só que essa aqui tem uma renda diferente. Ó. Ela é bem diferente. Eu nunca tinha visto desse estilo. E... Ela foi 100 reais. Foi cara. Porque na internet se vende por 10 dólares. Não sei. Enfim, né. Mas essas lojas do interior. Elas metem a faca mesmo, né. Que aqui a gente não tem muita opção. Então, as lojas metem a faca. Aí também comprei essa daqui. Essa aqui acho que foi uns 80 reais. Que eu achei linda. Vou até levantar pra vocês verem. Ela é o mesmo estilo da outra. Você tem que usar com uma blusinha por baixo. E ela é em degradê amarelo. Eu adoro blusa em degradê assim. Acho que fica lindo. Numa lojinha mais barata daqui. Barata, né. Não é uma Renner, uma C&A. Mas é mais barata. Essa blusinha aqui, ó. Que eu amei. Tem todos os perfumes. E o que eu mais gostei é que eu tenho esse perfume. Olha aqui, ó. Eu adoro esse perfume. Quando eu vi que tinha na estampa, eu fiquei louca. E é um tecido bem podrinho, assim. Bem leve. E essa aqui foi 49. Comprei essa daqui também. Foi 49. Que tem uma cachorrinha aqui. Vestida de preto e branco. E ela é... Atrás é assim, ó. Toda de renda. Essa eu não preciso usar com blusinha por baixo. Porque um sutiã mais comportadinho fica bom. Também comprei nessa mesma loja. Essa camisetinha. Que eu achei bem... Bem verão. Escrito California. Também é um tecido bem levinho. E eu gostei da manguinha dela. Que tem um caimento diferente. Ela é bem simples. Acho que essa foi 39. Foi mais barata que as outras. Comprei essa daqui. Na mesma lojinha. Azulejo português, né. E ela é bem... Bem leve. É um tecido... Eu não sei o nome de tecido. Mas é aquele tecido meio brilhosinho. Setinho. E fica linda no corpo. A marca dela é Ramo Selvagem. Mas é uma loja que vende várias marcas, sabe. Então... Essa daqui foi um pouquinho mais cara. Foi uns 60 reais. Comprei na Marisa. Essa bermudinha. Porque eu gostei muito da estampa. Ela ficou bem comprida. Compridinha não. Fica acima do joelho. E eu gostei muito da estampa. Étnica, né. Mas eu gostei bastante. E essa aqui é 42 também. E essa bermuda foi 49,90. Comprei esse vestido. Na lojinha das blusinhas baratas. Eu comprei esse vestido. Que foi 120, eu acho. E eu vou levantar pra mostrar. Ele é assim, ó. De alcinha. E ele é todo de cruz. E aqui ele tem um... Um elástico. Que prende na cintura. E vem com o cintinho. Então ele fica presinho na cintura. E ele é curtinho. Mas ele tem um forro bem... Bem grosso. Então não fica transparente. E você prende aqui com o cintinho. Eu amei esse vestido. Ficou super bonitinho. Eu tô misturando todas as lojas, né. Voltando a Marisa. Minha mãe comprou pra mim essa camisetinha. Que é pro ano novo. Que tem várias... Como se fala? Simpatias pra você fazer, né. Pular sete ondas. Sete sementes de romã. Várias coisas aqui que eu achei super legal. Agora vai. De forma de coração. A Marisa sempre faz essas blusinhas pro ano novo. Eu acho tão legal. Então essa blusinha, acho que foi R$19,90. Eu comprei essa camiseta aqui. Lá no Curitiba, no centro. Não vou me lembrar o endereço. Mas é perto da Multibijuterias lá. Que vende bijuterias. Quem é de Curitiba sabe. Lá no centro, gente. E essa camiseta. Que é também um tecido bem podrinho. Ao invés de Vogue, é Dog. E com o Pug ali. Que na verdade é uma fêmea, né. Uma Pug. Com lacinho verde. E essa daqui foi R$20. Achei super barato. O tecido não é dos melhores do mundo. Mas, né. Tudo que tem Pug eu quero. Aí agora, por último. Eu vou mostrar as bijuterias. Que eu comprei da Gisele Bijussa. Eu já falei da Gisele. Pra vocês. O vídeo dela vai estar aqui. Sobre as minhas bijuterias favoritas. E ela me mandou, na verdade, dois presentinhos. Um é esse brinco. Azul. Tô amando azul. E vai super combinar com as minhas roupas novas. Esse daqui com as franjas. Ela tem, tá. Pra venda. Esses brincos. Tem preto. Achei lindo o preto. Pra quem é loira, vai ficar lindo. E ela me mandou esse anel. Achei muito lindo. Quando eu vi na fanpage dela esse anel. Eu falei, meu Deus. Morri. E ela me mandou. Fiquei super feliz. Aí, pra combinar com esse anel. Eu comprei esses brincos. Dela. Que eu não me lembro o preço. Não sei se foi R$59. Não. Acho que foi R$59 alguma coisa. Ou R$60. Não sei. Esse brinco aqui. Que também, ó. Combina super com o anel. Ai, muito lindo. Comprei esse brinco que eu tô usando. Que é mais, assim, chique. Né? Não tem nada pendurado. Mas eu achei ele bem chique, ó. Não me lembro quanto foi também. Burra. Comprei esse brinquinho de bicicletinha. Foi R$6. Bem bonitinho. E comprei essa pulseira. Bafo. Que ela é... Sabe essas pulseirinhas que os carinhas fazem na praia? Só que ela tem essa pedra aqui. Linda. Ó. Eu amei essa pulseira. E... Também super combina com o verão, né? Então, foi isso tudo que eu comprei. Comprei as fashion. De julho pra cá. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, deixe um joinha. Se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.